E aí galera do canal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma maquininha de tosa que tá na promoção, com preço imperdível. Na verdade não é só maquininha, ela vem um kitzinho. É a máquina da Kirui, essa daqui ó. Maquininha da Kirui. Essa maquininha aqui. Ela tá saindo hoje a R$119,90 no nosso site, tá? O nosso site é bhtosa.com e a gente tá trabalhando com o preço do dólar antigo. Eu só tenho duas unidades dessa máquina disponíveis e depois quando ela chegar pra gente vai chegar já no preço novo do dólar. Então vai subir um pouquinho. Então se vocês quiserem adquirir, nós temos duas unidades disponíveis. É uma maquininha bem legal, é uma das mais baratas que a gente trabalha. Na verdade é a mais barata. No kit vem a máquina. Vem também essa rasqueadeirazinha aqui. Uma rasqueadeira bem simples, baratinha, né? Mas quebra o galho. Vem também esse kit de pentes adaptadores. São quatro unidades de kit de pentes adaptadores com alturas diferentes. E aí na verdade dá pra você fazer cinco alturas diferentes, né? Dá pra você fazer como se fosse máquina zero, que é usando só a lâmina. E mais quatro tamanhos usando os pentes adaptadores, que são esses aqui. Vem também uma escovinha pra você limpar a lâmina. Lembrando que essa lâmina tem que ser sempre lubrificada. A gente até fez um vídeo no YouTube que chama Teste da Kirui. Depois vocês jogam aí no YouTube pra vocês assistirem. Teste da Kirui. Aí vai tá lá. É BH Tosa. Acho que é o primeiro vídeo que aparece no YouTube. Nós fizemos um teste desta máquina e dá uma diferença muito grande você usar ela com lubrificante. Já vem também no kit. Aqui ó. Vem essa bisnaguinha lubrificante aqui. Dá muita diferença você usar ela com lubrificante e sem lubrificante. Então se você ver aí, tem um monte de reclamação dessa máquina aí. Geralmente pessoa que não regula ela, não faz a regulagem. Tem esse botãozinho aqui ó. Pra fazer a regulagem. No vídeo também eu tô explicando isso com mais detalhes. Então é necessário fazer essa regulagem aqui. E é necessário, importantíssimo, sempre usar o lubrificante na lâmina. Toda vez que vai tosar o cachorro, vai ligar a máquina, seja ela lubrifica a lâmina. Isso aí vai garantir que a lâmina faça o corte que ela tem que fazer. E ela faz o corte muito bem. Apesar de ser uma máquina super barata, ela faz o corte muito bem. No kit também vem esse pente. Vem essa tesourinha aqui. É uma tesourinha bem simplesinha. E vem também esse DVD, um DVD explicativo, falando como que é feita a tosa. Na verdade, nunca assisti esse DVD aqui, porque a gente já tem conhecimento. Não sei qual que é o nível de qualidade desse DVD. Mas vem explicando também. Se vocês não gostarem do DVD, no nosso próprio canal do YouTube, a gente explica várias tosas, dá várias dicas também. Então vocês podem entrar aí, só jogar no YouTube aí BH Tosa. Vai aparecer um monte de vídeo nosso lá. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem acompanhar aí as dicas que a gente passa, a gente testa equipamentos, a gente faz vídeos de tosa, a gente dá dicas pra tosa, dicas pra quem tem pet shop. É bem legal esse canal. Então não deixem de acompanhar. Então é isso, galera. Duas unidades disponíveis. R$119,90. À vista damos um descontinho especial. E nas quartas-feiras a gente tem frete grátis pra Belo Horizonte. O frete grátis dessa quarta-feira já encerrou. Não dá mais pra enviar, mas na próxima quarta-feira a gente pode enviar pra vocês frete grátis em Belo Horizonte, tá? Confiram as condições aí. Vocês podem chamar a gente aqui no próprio Instagram ou no nosso WhatsApp, que é 319-9778-5603. Valeu, galera!